O telespectador do programa Linha Dura tem acompanhado inúmeras matérias no programa de casas abandonadas na cidade de Araguari. Nós somos chamados aqui na rua Arlindo Mendes, no bairro Amorim, onde moradoras já não suportam mais a condição desse local. É um local que está abandonado, ninguém acaba a construção e o pior, estão usando o local para consumo de droga e também prática de sexos. Lá dentro, a baderna é dia e noite. O grande problema nosso aqui é que isso aqui serve de banheiro público, ponto de droga, motel, bicho morto, de tudo que você pensar. Inclusive, até pedagem para a gente passar aqui esses dias, a gente estava tendo que pagar. Não tem sossego para chegar em casa, não tem nada. Aqui, inclusive, o dono daí, a gente já pelejou com ele, ele não tem atitude e não resolve nada para a gente. Isso aqui está muito perigoso por causa dos usuários de droga mesmo e tem, você pode vir aqui constantemente que tem usuário de droga aí dentro e banheiro público. Nós não estamos aguentando mais a carniça que está isso aqui. Eu respiro carniça e banheiro público direto. Já tentaram pedir para o morador ir, para o dono da residência, morar, fazer alguma coisa? Já pedi e não da providência. A gente não pode andar aqui à noite e a gente anda, os vândalos ficam ali dentro e jogam até ovo nas pernas da gente. A gente vem da igreja, joga as coisas, joga pedra, tem droga, tem... parece que até motel aí dentro. Qual tempo mais ou menos construiu essa casa? Só tem noção? Essa casa aqui deve ter construído há uns... Oito meses atrás, parece, ou quase um ano já. É, tem uns dois anos quase. Dois anos. Sempre assim? Sempre assim, desse jeito aí, essa bagunça.